Vamos agora voltar aqui para o Brasil porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou o viagem à Europa para se dedicar à definição das medidas do pacote de corte de gastos. O embarque estava previsto para a tarde desta segunda-feira, dia 4. Haddad retornaria ao Brasil no próximo sábado, dia 9. A assessoria do Ministério da Fazenda informou neste domingo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao ministro da Fazenda que permaneça em Brasília dedicado aos temas domésticos. Haddad teria compromissos em Paris, Londres, Berlim e também Bruxelas. A decisão ocorre também após estresse do mercado financeiro com a demora do anúncio das medidas de corte de gastos que elevou as incertezas fiscais sobre a sustentabilidade da dívida pública num cenário de alta dos juros no Brasil. Esse adiamento também coincide com a disparada do dólar chegando já perto da casa dos 6 reais, por isso Haddad fica.